Finalmente tive o retorno da minha orientadora sobre o meu artigo 1 da tese. E é isso que eu vou contar hoje nesse vídeo de diário de uma doutoranda. Como é que foi esse retorno, o que eu tive de positivo e quais são aqueles pontos que eu vou ter que melhorar. Olá acadêmico, olá acadêmica. Sim, minha orientadora já retornou sobre o meu artigo 1 da tese que eu enviei para ela. Acho que no final, no início do mês passado, se eu não me engano. Eu até comentei aqui no canal que eu tinha encaminhado o artigo para ela. Eu vou deixar o vídeo do meu planejamento, onde eu falei que eu tinha mandado o artigo para ela. Vou deixar o cardzinho aqui em cima. Mas então ela me retornou e agora eu vou contar para você tudo o que ela disse sobre o meu artigo 1. Quais são os pontos positivos do artigo? Quais são aqueles pontinhos que eu vou ter que melhorar para a versão final? Afinal, a gente quer, uma vez, esse artigo eu posso submeter antes da minha defesa final da tese. Então a gente já quer submeter para uma revista científica. Esse é um ponto positivo, mas eu já conto para você. Antes disso, se você é novo aqui no canal, para tudo. Já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá, falando sobre o feedback, o retorno que ela me deu sobre o artigo 1 da tese. Esse artigo 1 eu comecei a trabalhar nele lá no meu projeto, porque na hora da qualificação da tese, da qualificação do projeto de tese que eu fiz em 16 de janeiro de 2020, eu já precisava ter esse artigo concluído. Então, se for olhar a primeira versão do artigo e a versão do artigo como está agora, são artigos totalmente diferentes. Eu comecei pensando numa coisa e depois eu defini melhor o meu problema. E, aliás, isso é bem importante, assim, ter muito bem definido qual é o problema de pesquisa. Às vezes a gente tem uma ideia e essa ideia não está muito clara para nós mesmos. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha uma ideia do meu tema, do que eu queria trabalhar, mas na hora de definir o problema e a relação do problema de pesquisa de toda a tese com esse artigo específico, que era o meu artigo de embasamento teórico, vamos dizer assim, esse problema não estava muito bem definido. E aí a minha revisão de literatura acabou... Eu acabei fazendo, perdendo até muito tempo, fazendo uma revisão de literatura muito abrangente, quando, na verdade, eu precisava fazer muito específica daquele conceito detalhado que eu estava trabalhando na minha tese. Eu trabalho na minha tese mapeamento da jornada do consumidor. E eu acabei fazendo uma revisão de literatura sobre jornada do consumidor. Isso é muito amplo e não é o foco da minha pesquisa. O foco da minha pesquisa é no mapeamento. E eu acho que eu consegui fazer isso nesse artigo 1, nessa última versão do artigo 1, depois que eu tive todo o retorno lá daquela pesquisadora, né, que se disponibilizou a ler o artigo, ficou muito mais claro isso para mim. E aí eu até fico feliz de ter tido essa oportunidade de melhorar meu artigo. Então agora eu consegui fazer um histórico sobre as ferramentas de visualização, né, e por consequência de mapeamento da jornada. E aí eu acho que agora a minha discussão está mais profunda e mais teórica. Então eu mandei essa versão do artigo para a orientadora e ela também sentiu isso. Essa é a minha boa notícia, né. Ela ficou bem feliz com o resultado. Ela gostou bastante da forma como o artigo está estruturado, da forma como o artigo está dividido, e ela gostou bastante da ideia proposta no artigo. Então já fiquei mais tranquila de ter esse feedback positivo, entendendo que estou indo pelo caminho certo, que apesar de ter feito alguns atalhos, vamos dizer assim, alguns caminhos tortuosos ao longo dessa minha jornada na tese, eu consegui chegar a um resultado, né, um texto do artigo que realmente apresenta uma discussão aprofundada. Então eu fiquei feliz com esse retorno dela. Claro, nem em tudo são flores. Tem algumas coisas que eu preciso melhorar, claro, e é aquela coisa, né, a gente vai estar ganhando o prêmio Nobel, alguém vai dizer, é isso aqui, você podia fazer melhor. Né, enfim. Mas discussões à parte, tem alguns pontos que eu realmente preciso melhorar. Uma das coisas é que o texto está muito longo, eu já estou com mais de 9 mil palavras, eu até, eu mandei para ela essa versão, que não estava totalmente finalizada, exatamente para a gente decidir por que caminhos andar, né, o que a gente deveria aprofundar mais, e o que a gente poderia suprimir, porque a maior parte das revistas científicas não aceitam uma quantidade muito grande de palavras. Aliás, a revista científica que a gente quer submeter é no máximo 9 mil palavras no tudo, assim, no todo, incluindo a lista de referências. Então, assim, é uma quantidade bem imitada para a gente poder explicar tudo, né. Então, a gente fez algumas conversas, né, para poder entender onde é que a gente podia aprofundar e onde é que a gente podia suprimir alguns argumentos que não haviam necessidade. Uma das coisas que ela reparou, e ela até pontuou para mim no texto, porque ela deixa vários comentários, ela corrige o inglês, fantástico, meu orientador, aproveitando, se você está assistindo, beijo, muito obrigada por tudo, como sempre. Mas, enfim, ela coloca vários comentários ao longo do texto, e em algumas partes do texto a discussão ficou sobreposta, ou seja, uma parte do texto eu estava discutindo dois conceitos, e numa outra parte do texto eu estava discutindo dois conceitos, mas parece a mesma discussão. São discussões semelhantes, mas não necessariamente a mesma discussão. Eu sei que falando assim meio genérico foi meio complicado, vou tentar dar um exemplo. Como eu trabalho com jornada do consumidor barra jornada do cliente, porque na minha teoria tem uma diferença entre o que é cliente e o que é consumidor, eu, numa parte do texto, eu faço uma discussão sobre cliente versus consumidor, e numa outra parte do texto eu faço uma discussão sobre jornada do cliente barra versus jornada do consumidor. Então, ela até me pontuou isso, será que uma parte não ficaria lá, a outra parte ficaria aqui? Será que não está repetitivo? Para reler e organizar certinho os pontos que vão em cada uma das partes do artigo, para fazer sentido, não ficar meio solto, mas também para não se sobrepor e não explicar novamente algo que já foi explicado anteriormente. Então, eu vou ter que olhar com calma esses comentários e fazer esses ajustes. Uma outra parte legal também é que uma parte do texto, eu fiz toda uma explicação do histórico das ferramentas, só que são muitas ferramentas, esse até foi um dos motivos pelos quais eu não consegui fazer uma revisão sistemática da literatura, porque é uma quantidade muito grande de ferramentas que já existem na literatura. E aí eu fiz uma explicação em formato de texto, de parágrafos, explicando essas nomenclaturas, essas siglas, enfim. Só que pela grande quantidade e, claro, várias limitações relacionadas, por exemplo, à minha limitação de escrever em inglês, ou até mesmo limitações no sentido de ter conhecimento sobre todas essas ferramentas, porque com certeza chega um ponto, e a minha orientadora fala muito isso para mim, chega um ponto em que o orientando, a orientanda já leu muito mais sobre a teoria do que o próprio orientador ou orientador. E ela fala muito isso para mim, Amália, tu já leu muito mais do que eu, tu sabe me dizer melhor se esse ponto é assim ou é assado. Então, uma dessas partes que eu explicava esse histórico ficou um pouco confuso, principalmente para quem não leu todos esses artigos que eu já li. Então, ela deu a sugestão de fazer um quadro fazendo esse levantamento, essa estrutura e esse histórico das ferramentas. E aí eu já peguei esse texto e já transformei em quadro, e acho que ficou muito melhor visualmente e didaticamente apresentado esse histórico das ferramentas. E tem uma coisa a mais, que às vezes a gente não pensa também. Algumas revistas científicas pedem para você contar ilustrações, quadros, tabelas, como uma quantidade X de palavras, não importando a quantidade de palavras que tem naquela ilustração. Então, por exemplo, um quadro pode ter mil palavras, assim, chutando alto, ter mil palavras dentro do quadro, mas na hora de contar o número de palavras geral do artigo, aquele quadro vai ser contado por 280 palavras, por exemplo. Pelo menos é o que está dizendo lá nas diretrizes por os autores dessa revista que eu quero submeter. O que isso significa? Que eu posso colocar mais palavras no quadro, porque ela não vai entrar na contagem geral. Porque eu posso colocar mais informações nesse quadro, porque não vai contar na quantidade geral de palavras do artigo. Então, também é uma forma de suprimir palavras que estariam no texto, organizar numa forma de quadro. Até acredito que as revistas científicas façam isso exatamente para, de alguma forma, entre aspas, forçar os autores, as autoras a organizar em quadros, ilustrações, tabelas, de uma forma mais didática essas informações. Claro, não demais, não vai ser tudo tabela ou tudo quadro, mas algumas informações, principalmente históricos, linhas do tempo, enfim, são legais de serem colocadas em quadros ou tabelas. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei esses dois ou três parágrafos, eu organizei eles em um quadro mostrando o histórico das ferramentas e olhando agora realmente ficou muito mais simples de ser compreendido. Ficou mais claro a diferença entre cada uma das ferramentas, ficou mais exposta a quantidade de ferramentas que tem, porque tu olha o quadro e tu vê, nossa, tem tudo isso de ferramentas, quando que no texto, às vezes, essa informação meio que fica muito sutil, ela se perde, a gente não consegue valorizar aquilo que precisa ser valorizado. Então, eu gostei bastante dessa sugestão de quadro, já estou até finalizando esse quadro, acho que vai ficar bem legal no artigo final. Bom, então, assim, boas notícias, são pequenos ajustes que eu preciso fazer no artigo 1, que é o que estou fazendo agora, nesse mês, até dia 15, mais ou menos, eu tenho que terminar tudo para encaminhar para a orientadora. Na próxima sexta-feira eu já tenho orientação com ela para a gente finalizar os últimos detalhes, já escolhemos a revista, já estamos olhando para as diretrizes dos autores para a gente ver o que a gente vai precisar fazer e ajustar no artigo para ficar de acordo com o que a revista está fazendo. Também estou aproveitando, um dia na semana, eu tenho ido trabalhar em outro lugar, até para sair um pouco de casa, agora que as coisas estão mais tranquilas, estamos voltando ao nosso novo normal, né? Claro, todos os cuidados, máscara, distanciamento, enfim, mas está sendo legal esse, para mim, está sendo um novo aprendizado, aprender a sair novamente, porque eu fiquei quase um ano e, sei lá, há oito meses, um ano e seis, cinco, seis meses, sem botar o nariz para fora de casa praticamente, né? O tempo inteiro em casa, então agora está sendo um reaprender a sair. E aí eu tenho ido trabalhar também na universidade, nesse dia da semana que eu elenquei para sair um pouquinho de casa, eu tenho ido trabalhar na universidade, que agora já está aberta, já tem alguns espaços que a gente pode utilizar. Então, eu pego meu computador e vou trabalhar na universidade, aproveito já e encontro com a minha orientadora, já tenho uma orientação, de novo, distanciamento, máscara, tudo bonitinho. Já estou vacinada, ela também, todo mundo vacinado, mas, enfim, estamos nos readaptando a esse novo normal. E para mim tem sido uma experiência bem interessante, assim, pegar esses momentos, poder sair um pouco, espalhar a cabeça e reaprender a sair, né? Enfim, tem sido um reaprendizado realmente para mim. E aí como é que está indo a sua pesquisa? Está conseguindo fluir na escrita da tua dissertação, da tua tese? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até!